O que mudava no futebol português? Se pudesse, no país da Alice das Maravilhas, havia muita coisa para mudar no futebol português. Tentaria garantir melhores condições aos clubes para poderem proporcionar melhores espetáculos. Nós tratamos mal o espetáculo em Portugal, desde logo a começar pela iluminação, pelas fracas condições de muitos dos estádios, que não são apelativos para que as famílias e as pessoas estejam no futebol. Tentava inverter esta tendência de futebol ser um desporto cada vez mais para os ricos, que podem pagar a Sport TV e estão no sofá a ver o jogo, e cada vez menos pessoas têm tendência para ir aos estádios, os estádios estão muito vazios. E tentaria, com essa centralização, garantir que alguns craques do futebol europeu e mundial pudessem entrar no futebol português através de outra porta, é que não apenas a porta do Porto, do Benfica e do Sporting, fosse possível todos os clubes terem Brahimis e Enzo Speres e Quaresmas e Nanis, isso seria o ideal. Mas claro que haveria muita coisa a mudar. O Belenches venceu ontem a Boa Vista por 3-1, subiu ao quarto lugar em Igualdade.al de Passos de Ferreira, um lugar à frente do Sporting. Como presidente, até onde é que acha que pode ir esta equipa? Bom, eu penso que o objetivo da equipa, quando começou o campeonato, era atingir 34 pontos. Ele garante a manutenção. Neste momento temos 17, portanto temos metade dos pontos, o que é um facto muito positivo, atendendo à fase da época em que vamos. A partir do momento em que se atinjam os 34 pontos, e eu penso que vamos conseguir atingi-los com mais facilidade do que aquilo que seria expectável, acho que todos os sonhos passam a ser possíveis. Aquilo que eu sei, porque a experiência de Ismice, porque também fui jogador de futebol, e eu joguei futebol muitos anos, é que quando um atleta está confiante, quando se sente confiante, é 30 ou 40% melhor jogador do que aquilo que é na realidade. E neste momento eu sinto que muitos jogadores do Belenches estão numa fase excepcional das suas carreiras, e portanto, aquilo que o treinador e a administração da SAD e o próprio clube têm de garantir, é que este estado de graça e este momento positivo se prolongue o mais possível. Aquilo que eu sinto que o trabalho que o Lito Vidigal está a fazer, é que não é fácil a qualquer equipa ganhar ao Belenches. Hoje não é fácil ganhar ao Belenches, e isso para mim já é um motivo de grande satisfação. Em quem apostava para ser campeão este ano? Alguns dos grandes, uma surpresa? Eu penso que em Portugal, até por aquilo que já falamos anteriormente, enfim, do grande desfazemento que existe entre os orçamentos das equipas, é quase inevitável que o campeão saia do trio Porto-Benfica-Sporting. E portanto, seguramente que o campeão sairá desse estresse. E se tivesse que apostar num deles, qual seria? É difícil, é difícil. Eu penso que quem tem talvez mais soluções, o plantel mais rico, seja o Porto. Mas o Benfica e o Sporting estão bem orientados, têm bons treinadores. E portanto, com certeza que o Benfica, o Sporting e o Porto vão discutir o título quase até ao fim, o que acaba por ser bom para o futebol português. É pena que o Bolonenses e outras equipas não se possam imiscuir, ainda não tenham capacidade para se imiscuir nessa luta que seria saudável para o futebol português. Muito bem. Acha que o Fernando Santos devia estar atento a algum jogador do plantel do Bolonenses? Será que algum tinha lugar entre o lote de convocados? Eu penso que sim. Eu penso que se ele estiver com atenção, eu dizia-lhe há bocadinho que a confiança é determinante e que temos aqui jogadores que hoje são 30, 40% melhores jogadores do que aquilo que na realidade, e do que aquilo que o seu potencial originariamente apontava. Enfim, eu não quero ferir suscetibilidades, mas o nosso ponta-de-lança hoje, se fosse português, eu penso que talvez merecesse uma oportunidade, o Deverson. E dentro dos portugueses há um jogador que eu gosto muito, que é o Fredy, enfim, mas terá que justificar um bocadinho mais. O próprio Miguel Rosa, penso, que está finalmente a conseguir encontrar o seu espaço na Primeira Liga e que é um jogador interessante e que joga numa zona do campo. E num tipo de funções que não há muitos jogadores no futebol português que tenham a capacidade de fazer o que ele faz, porque ele faz golos, inclusive, e chega com muita facilidade à área do adversário. E depois, se calhar, acima de todos, eu colocaria o nosso lateral-esquerdo, que agora não está a jogar, o Filipe Ferreira, que tem estado lesionado, mas penso que o Filipe Ferreira tem todas as condições, desde que seja, mantenha a titularidade no Valenças e pelos poucos jogadores que existem em Portugal com capacidade para jogar a lateral-esquerda, eu penso que o Filipe Ferreira, se o engenheiro Fernando Santos quiser vir aqui ao Restelo, ao Camarote, duas ou três vezes, acho que fica convencido e que acaba por convocá-lo para a seleção, que era excelente para ele e para o Valenças também termos um jogador na seleção. e para o Valenças também